Tá piscando, tá gravando, salve, salve! Bom dia, bom dia, salve gatinha, salve rapaziada! Firmeza total, mais uma chegada a São Paulo, hoje quinta-feira, exatamente dez pra sete da manhã, já o trânsito carregado aqui na Marginal Tietê, opa, opa! Calma aí! Também não é assim, dá certo entrar, né, meu? Tem que ver que a moto vem numa velocidade superior, então às vezes não dá pra brecar. Isso é uma pilotagem arriscada, perigosa, não é pra ser seguida. Podem causar morte, tetraplegia, enfim. Dia bonito hoje em São Paulo, pegamos uma neblina ali, como é de costumeiro ali, quilômetro 48. Mas tudo certo, graças a Deus, aqui na capital o tempo está aberto. Hoje a poluição parece que está menor, então o sol já se posiciona... Calma aí, tio. De uma melhor maneira. Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês aí que acompanham meus vídeos. Tamo junto. O que puder ser feito, será... Aparece aí na minha loja, a gente tenta aí ajudar o cara da moto com... Preços bons, produtos de qualidade, mão de obra... E aí, tio, caralho? Tá foda, mano. Ônibus na esquerda, moto na direita... Complicators. Estamos aí em plena campanha da Aguasalho. Hoje é o último dia pra você que fez a sua doação de sangue, trazer o seu comprovante... E levar a sua camiseta. Lembrando que a partir de amanhã... Hoje, hoje será o último dia, então estará encerrada a campanha. Quem sabe em janeiro faremos outra, né? Que é férias. Pessoal... Tenha um tempo melhor aí... Para fazer a sua doação e contribuir aí com o próximo. Mais uma vez, ressaltando aí que... Caralho, cara de bermuda, tio. Tá foda, hein, meu? Que a cada bolsa de sangue arrecadada, são quatro vidas que são salvas. Né? Então... É bastante coisa... É pra gente pensar, repensar... Pô, você tá enchendo o saco esse negócio aí de campanha, ué? Martelando na mente dos caras, quem sabe penetra, né, meu? Falou, CG? Ué, ele não toma multa, será? Alhamdulillah. Sem seta, sem porra nenhuma, mano. Ai, caralho... Cheio, mano. Isso vai ser por... Ai, caralho... Ai, caralho... Ai, caralho... Os caras andam que nem louquinhos, tio Vai 6h56 Saímos da porta de casa Era 6h20 Tá bom, né? 40 minutos Uma mediazinha boa Com trânsito, mano Vamos aí, tio Caralho, hein, tio Pra frente, porra Cacetes Foda, né? Levantando os espelhinhos, levantando os espelhinhos Foda aqui, ó Uma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pombinhas, pombinhas. Gente, se eu venho pra direita mesmo, tá nem aí, foda-se. Fazer o quê? Vamos na padaria tomar um café expresso. Fortíssimo. Tchau. Tchau. Ai cacete, esse é o caminho da loja. Dá pau nos outros, é fácil. Quero ver fazer 100km todo dia de volta, numa média aí de 190, 200, 190, 200, 190, 200. Mó tensão do caralho. E é isso aí que vai despertando a nossa agilidade pra continuarmos aí firmes e fortes, vivos, né? Com disposição, com garra. Ai caralho. Ó, aí sim, hein, tio. Tá, lógico que tá. Sempre pisca. Bom dia. Chegando ou indo? Sai de fora, tô de folga hoje, tio. Aí sim, hein. Aí vem trazer o moleque aí, pra ir levar as paradas. Ah, é? Entendeu. Vai descansar? Caralho. É isso aí, obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo. Falou, mineirinho. Falou, tchau.